Chega um momento, tem um sofrimento, dói tanto que não dá mais pra caminhar. Chega uma hora, tem que aprovar, detir as coisas e só te faz chorar. Parece que ninguém perde, o que se passa com você não compreende. O seu sorriso é só desfaz e pensa que é mesmo que der, mas Jesus sabe. Pensa assim é ilusão, sua prova não será em vão. Pra tudo Deus que eu amei, sempre estará com você. Seu sofrimento vai passar, sua vitória vai chegar. Pensa assim é ilusão, sua prova não será em vão. Pensa assim é ilusão, sua prova não será em vão. Pensa assim é ilusão, sua prova não será em vão. Ele sabe roubar o seu limite, acredite. Pensa assim é ilusão, sua prova não será em vão. Ele sabe quantas pedras te jogaram. Ele sabe quantos te aluniaram. Ele sabe quantos te aluniaram. Ele sabe, meu irmão, a hora de colocar o fim. Pensa assim é ilusão, sua prova não será em vão. Pra tudo, Deus tem um porquê Seu Deus para você Seu sofrimento vai passar Sua vitória vai chegar E Deus escreverá Pra o seu maior história O homem não sabe Te entender Mas Jesus sabe Te entender Ele sabe Toda vez que Deus te chama Ele é escondido Ele sabe Aconsigir o seu genio Ele sabe Tomar o seu milho Para pedir Ele sabe Quantas telhas te jogaram Ele sabe Quantos te alunaram Ele sabe Ele é hora De colocar o fim Na sua glória Ele sabe Ele sabe Só se acorde Ele matou Ele sabe Está Zero